Olá a todos, aqui é Alexandre Ragozini da Escola de Operadores e vamos analisar agora o euro dólar para a próxima semana que começa dia 19 de dezembro. Bem, enquanto os preços se mantiverem abaixo da zona atual de resistência em 1,3148, esta mínima aqui do começo de outubro, então esta zona de resistência identificada por esta linha horizontal vermelha aqui no gráfico diário, e também abaixo da linha de tendência de baixa identificada aqui no gráfico por esta linha negra, a nossa percepção é de baixa para o euro. Porém, não podemos descartar os seguintes fatores que podem sim indicar, na verdade, uma retomada da força dos compradores para a próxima semana. Primeiro fator, a importante divergência de alta no indicador MACD. Então, vemos esta mínima em 1,148, no começo de outubro, e aqui a mínima da semana em 1,2945, que foi dia 14 de dezembro. Então, temos em pouco mais de dois meses, os preços formaram uma mínima menor do que a anterior. Já no indicador MACD, quando os preços formaram a primeira mínima aqui, o indicador que vemos aqui embaixo, estava aqui embaixo. E agora, quando os preços formaram uma mínima menor, aqui dia 14 de dezembro, o MACD formou uma mínima maior. Então, temos preços formando mínima menor, e o indicador formando mínima maior, essa é a divergência de alta. Segundo fator, a formação do padrão de velas, engolfo de alta, formado aqui, entre os dias 14 e 15 de dezembro. Então, aqui está o engolfo de alta, formado no dia 15 de dezembro, exatamente na significativa zona de suporte de 1,30000, ou seja, 1,3000. Essa zona de suporte é significativa por ser um número arredondado, e esse número arredondado é importante porque o próximo número arredondado estará em 1,4000, ou seja, é uma distância de 1.000 pips. E também, porque, então, temos aqui assim, com 1,30000, e vemos que os preços formaram engolfo de alta em suporte. E porque esta zona de suporte é a mínima desde, olha aqui, desde o começo de janeiro deste ano. Então, os investidores, quando veem o suporte, pensam, caramba, faz um ano que o euro não está tão barato. Então, quando o euro fica assim, ou qualquer moeda, ou qualquer ativo fica tão barato assim, trabalhamos com probabilidade de ter mais compradores em suporte do que vendedores. E o gráfico de preços mostra essa força dos compradores através, justamente, do engolfo de alta. E o terceiro fator é que, no dia seguinte à formação do engolfo de alta, este dia aqui, ele fechou dentro da banda inferior, que é esta linha pontilhada aqui, da banda Bollinger. Então, isso indica que existe agora 95% de chance dos preços buscarem a banda superior. Perfeito. Assim, iremos adotar as seguintes estratégias. Primeira, compra, acima das resistências, 1,3050, acima do fechamento da semana, aqui assim, acima de 1,3090, desta máxima. Vou melhorar aqui um pouco o gráfico. Perfeito. E, principalmente, acima da já mencionada resistência de 1,3148, com o stop abaixo de 1,2985, abaixo desta mínima, e limites em 1,3240, esta máxima, ou resistência, melhor, e 1,3445, esta zona de resistência aqui. Agora, novas compras, acima de 1,3510, então, aproximadamente, esta zona de resistência, e, principalmente, 1,3560, esta máxima, com o stop abaixo de 1,3440, então, ele ficaria abaixo mais ou menos aqui, assim, e limite em 1,3795, esta zona de resistência, aqui assim. Agora, caso nada disso funcione, vemos a seguinte oportunidade contrária, então, que é venda abaixo de 1,2985, então, abaixo desta mínima aqui, e, principalmente, abaixo da mínima da semana, aqui assim, em 1,2940, com o stop acima de 1,3050, acima daqui, assim, e limites em. Primeiro limite, eu vou diminuir aqui um pouco o gráfico para que vocês vejam da onde que os limites vêm do histórico, perfeito, então, primeiro limite, 1,2850, esta mínima, segundo limite, 1,2645, esta mínima, e, principalmente, 1,2515, esta zona de suporte aqui. É isso, então. Acessem o nosso site acima para se cadastrarem em nossa newsletter semanal gratuita e para conhecerem mais sobre a nossa proposta de educação financeira responsável. Muito obrigado e bons negócios!